Bom pessoal, sétimo parágrafo da introdução fala assim Os profetas são videntes, homens que viam, pois enxergavam o que nenhum outro homem enxergava Esse ponto é interessante, porque mais pra frente nós iremos ver as duas funções proféticas do Antigo Testamento Que era o vidente, que ele via por revelação, via o mundo espiritual E o profeta que sentia e recebia a revelação, ele não via, mas ele recebia e dava a revelação Essas duas frentes proféticas são muito fortes no Antigo Testamento Então eles, aqui especificamente, está falando do vidente Eles viam aquilo que era impossível as outras pessoas verem Então você pode lembrar de Eliseu com seu servo Geás Então Eliseu estava ali, os cavaleiros do exército estavam vindo pegar o profeta Geás estava aterrorizado e Eliseu ora por Geás para que Deus abrisse seus olhos E quando ele vê, ele vê o exército de anjos junto com ele ali Então os profetas estavam vendo o mundo espiritual, vendo a realidade dos céus De uma maneira que outros homens não viam Então, mesmo os religiosos, pessoas que temiam a Deus Por quê? Porque isso era uma função profética Era uma herança profética de como Deus se revelava a esses homens Os profetas viam por revelação Então esse ver por revelação é um caminho profético Onde esses homens são dotados de um sentimento ou de um dom Onde eles estão vivendo na terra, mas ao mesmo tempo eles estão na presença de Deus Eles estão enxergando aquilo que Deus está fazendo Você pode ver o exemplo de Micaías Que é lá em 1 Reis 22, 19 Que ele estava em confronto com outros profetas Que estavam dando uma profecia Em favor daquilo que o rei queria Mas Micaías era contra aquela situação E ele mesmo falava Vi o Senhor assentado E vi o que é verdadeiro E é contra isso que os profetas estão Esses profetas falsos estão falando Nós iremos ver daqui pra frente Mais detalhes sobre essa situação Então os profetas viam por revelação O profeta era um homem que sempre recorria a Deus E não saia para falar até que Deus lhe mostrasse a próxima coisa Então você vai ver muito forte essa relação do profeta com Deus Ou seja, ele não saia para falar ou agir Sem antes consultar a Deus Então havia uma consulta muito forte entre ele e Deus Obrigado por assistir Obrigado.